O Santos vive uma fase muito ruim, oscilante e a torcida está preocupada com a zona de rebaixamento. Fábio Carilha ainda não conseguiu fazer o time jogar como ele gostaria, já que o Peixe tem uma série de problemas, mas a principal delas é o time sem confiança nenhuma durante as partidas. Fora de campo, o presidente Andrés Rueda tenta resolver algumas pendências em relação ao futebol e o mandatário conseguiu encaminhar a renovação de Marcos Leonardo, joia do clube e considerado um jogador muito promissor na Vila Belmiro. Antes, as conversas não estavam evoluindo, mas o dirigente entrou no circuito e as coisas, ao que tudo indica, irão terminar com um final feliz. Com Marcos Leonardo estamos bem encaminhados. Com novas reuniões, acreditamos que vamos renovar rapidamente. Pessoal esquece que renovamos com vários. Peany, John, Kevin Malthus, Sandri, Derick, Lucas Braga, João e Nathan. Muitos falavam que eram renovações difíceis. Vinicius Balheiro e Marcos Leonardo são os últimos da fila e estamos confiantes, disse a entrevista à Gazeta Esportiva. Marcos Leonardo tem contrato até 22 de outubro de 2022 e o temor do peixão era que a negociação ficasse ainda mais difícil na próxima temporada. Com o jogador tendo a possibilidade de assinar um pré-acordo com qualquer outro clube e, assim, saísse de graça. Carilli gosta bastante das características do atacante e deseja sua permanência. Assim, com o aval do técnico, Coedo decidiu entrar na jogada e deixou tudo, como ele mesmo falou, encaminhado. A tendência é que o novo contrato seja assinado muito em breve. Serra, gente. Serra, gente. Obrigado.